Agora vamos falar sobre a programação diferenciada que a Arquidiocese preparou para o dia de finados aqui em Goiânia. Quem for aos cemitérios da capital poderá acompanhar missas. No dia de finados, na próxima segunda-feira, a Arquidiocese de Goiânia vai celebrar missas e acolher as pessoas que irão aos cemitérios. Nos principais cemitérios da capital, as celebrações serão de hora em hora. Esse trabalho visa levar a todas as pessoas, as famílias enlutadas, primeiro uma certeza e uma palavra de esperança e de conforto. A gente quer colocar, a igreja quer colocar na vida das pessoas a certeza de que o dia de finados é um dia para ser celebrado. Então nós teremos também, juntamente com as missas, uma missão que será desenvolvida pelos diáconos permanentes da Arquidiocese de Goiânia. E pelos missionários leigos. Finados é o dia criado para celebrar por aqueles que já não estão mais no nosso convívio. A data é o momento de rezar pelas pessoas que partiram. Quando saírem de casa nesse feriado, já se programem para ir, estando no cemitério, fazer também esse momento de oração, participando da Santa Missa. E também, dentro dessas missas, será colocado o grande anúncio que é para cada um de nós, o que significa de fato finados e o que significa a morte.